Os carros tão clonados, o revólver no pás Pra botar na minha frete, tu fica sem cara Proteja famílias, amigo, guerrino Notando a catropa, tô close de bala DJ, solta o bravo Vem, 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 vem Só quem sabe, só quem sabe Assim, 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 assim Mataleta pode ganhar bem do bumerangue Eu quis que ele vê, sangue Mataleta pode ganhar bem do bumerangue Eu quis que ele vê, sangue E quem tem pô Vai morrer E quem não tem Vai morrer De novo, de novo E quem tem pô Vai morrer E quem não tem Vai morrer Tá bonito, mas vai ficar mais bonito Se tiver lá o colar mais, mano Tava mais pressão nos MC Que eu já disse que é assim que MC funciona Sabe meu parça Tudo que eu tenho Eu mereço Larga fora RM, né? Tu Tu Eu nem conheço Mas Chega comigo, meu mano Qual é que era do improvisado? Blackstone rima nada Depois Põe desculpa Pô, tava embriagado Olha só Eu chego aliado Tu falou Que não me conheço Então eu te mato No anonimato Que ninguém é meu parceiro Que eu te mato No anonimato Carapenta do exército Teu talento Tá disfarçado Cada vez Agora tu não bate Quem é Blackstone É que nós só toma corote Sabe meu mano Aqui nessa essência Sem exército Sem dezessete É que nós não bate Continência Desse jeito Eu já te digo Se você toma corote Não pede gole do litro É Blackstone Tudo a perder Tudo a cara Mano, certo Que é pra bater Mas na verdade Sabi que eu somo Eu dei um gole Tu tá bebendo Na noite inteira Sabi que cu de bêbado Nunca tem dor Você ainda falou Que eu tenho Uma camiseta do exército Não, mas essa soa Que eu vou te dar Merece uma medalha De honra ou mérito Ó Ó Este mano Vem do exército E eu rimo Com meus fiéis Tá rimando Pra caralho mano Vai e paga 10 Cê sabe meu parceiro Eu tenho ideologia Viram que eu aprendeu Eu aprendeu Pra perder Eu enxia Travou né mano Eu rimo na moral Que essa daí É decorada Mandada no nacional Cê tá ligado mano Nessa aqui Eu deslizo MC de internet Contra quem faz Impact Ei, ei Tu pode que nem meu Pajé Chegou agora Declarou a sua sentença Tu pensa que faz improviso Meu mano Só que tu só pensa Ei Tu não faz porrada nenhuma Pega na sessão Esses dois MC tá morto Pode comem Dá o caixão Foi barulho de beijões Pra bater na lei E atenção pra votação Quem acha que quem levou Foi PL Fausto Foi barulhar Ei O que acha que levou foi Blackstone RMZN Foi barulhar Ei De novo PL Fausto Blackstone RMZN O que acha que levou foi Blackstone RMZN O que acha que levou foi Foi barulhar Ei De novo Belly Fausto Batalha da Fodega Ei Cês são profissionais Fazer a chamada Bravo demais o pessoal aqui Tá louco Ei Então vem geral camão Vem 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 geral camão Vem 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 geral camão Vem Vem Assim Matalha da Fodega É feito Pumerangue Eu quis Querem ver SANGER Matalha da Fodega É feito Pumerangue Eu quis Querem ver SANGER Assim Mata esses cara No trap Mata esses cara No trap Mata esses cara No trap Ei 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 Tu cala a boca Mano que na rima Tu é otário Falou que do corote Do corote Tu não bota Vai fazer aniversário É Desse jeito Tu pega e me escuta Quer pagar de exército Não pago 10 Tu sou é um Baitadinho recruta Ei Ei O cara é trapstar Eu cheguei bem sagaz Eu pensei que sendo trapstar Você ia mandar mais Cê sabe não é meu mano Que eu faço o meu free É desse jeito Esses dois vão engolir Tu falou que os dois vão engolir E até falou Que manda com free Tá ligado mano Que eu chego boladão Se você não me conhece RMMC Tu falou até de internet Mano Eu te falei Que RMMC Tipo um meme Do whatsapp Meu parceiro O talento de vocês Eu nunca nem vi Demorou esse tempo todo Pra mandar essa merda Pode pra que tu não cumpriu teu papel E mudo desse jeito mano Eu vou chegando nessa daqui Porque eu sempre sou cruel Mas na verdade Falou Que eu sou soldado Pode pra meu mano Que eu vou improvisando Eu não sou soldado Mas tô te batendo E dessa batalha Você vai largar marchando Eu não largo marchando De você não corro Vai ser soldado Mas não é soldado do morro E é desse jeito Faz que tu pega e tu me escuta Tu se cala MC fraco Nós manda aqui pra fala Tentar sorte Tranquilidade Você tomar um bote É desse jeito Eu faço na sessão Não é soldado do morro Nós aqui É só falcão Aqui falcão Tá ligado Meu parceiro Que eu chego Na compromisação Tá ligado Mano Tu falou de sorte Você sabe que agora Mano Tu tomou um bote Eu mostro que esses dois MC são mané Eu não trabalho com a sorte Mano Eu trabalho com a fé Mano Então simplesmente Ora mais Porque essa rima Que você tá mandando Eu já ouvi ela Há um tempo atrás Só que na verdade Você chegou E falou Que eu não sou Um soldado do morro Mano Muito ao contrário Se eu tô no morro E vejo soldado Eu nunca corro Show de bola Atenção pra votação Quem acha que levou Foi RMZN Blackstone Foi a barulha Eu Quem acha que levou Foi Pelle Fausto Foi a barulha Eu RMZN Blackstone Pelle Fausto Quem levou Essa batalha Foi Pelle Fausto Foi a barulha Eu também tenho sinal de respeito Os cartão pro lado Revolver no bar Pra botar na minha frete Tu fica sem cara Proteja famílias Amigo guerrino Notando a catropa Tô cruz de bala